Olá a todos, eu sou a Paula e vim agora do mini preço de onde trouxe dois surprise bags com a aplicação Tubo To Go, produtos que o mini preço já não ia vender e então pô-los em saquinhos vendidos a um preço mais barato para evitar o desperdício alimentar, recuperar algum dinheiro, claro que está e pronto, e eu acabo por trazer mais coisas para um preço mais reduzido e ajudar a não desperdiçar comida cada uma destas caixas que eles chamam de mercearia custa 3,99€ portanto aqui nestes dois saquinhos estão 7,98€ vamos ver o que é que veio desta vez, já tenho uma data de vídeos convidas a Tubo To Go, se aterraram agora aqui, viram este vídeo de paraquedas tenho muito por onde ver outras experiências que já tive anteriormente, no mini preço e não só então, vamos ao primeiro saco eu consegui ver mais ou menos já, para mim já não é surpresa, eu vi mais ou menos já o que é que aqui está este só tem dois produtos tem aqui um leitão meio quilo de leitão já pronto pronto a consumir e o prazo termina hoje para além do leitão veio aqui um pack de 6 Actimel de Tutti Frutti Multifrutas que o prazo termina amanhã a razão para o supermercado não vender os produtos às vezes é a embalagem estar estragada ou assim mas a grande maioria das vezes é a aproximação do do fim do prazo de validade então no segundo saco veio aqui um frango inteiro, sem milhudos que originalmente custaria 3,86€ e portanto só aqui já está o preço da caixinha ou do saco, antes chamava-se Magic Box o prazo disto até hoje depois veio mais um um pack de yogurts igual ao outro veio uma massa para pizza redonda fina pouco prazo de terminar amanhã pouco prazo de terminar hoje aqui estou a ver veio bife do lombo 300 gramas de bife do lombo eu não sei quanto é que isto custa mas deve ser caríssimo porque supostamente estas duas coisas devem custar por volta dos 12€ ou seja, 3 vezes mais o valor que eu paguei por eles então pronto o que é que eu vou fazer com isto? olha, os yogurts é verdade que o prazo termina amanhã mas eles duram mais do que isso veio já de uma última vez e eles duraram imenso tempo pelo menos uma semana à vontade depois mais do que isso já não quis esticar mas consumíamos-los durante uma semana sem problemas aqui o leitão eu vou ver se o Zé quer levar para amanhã para o almoço eu comprei batatas fritas agora que também nas compras se calhar acompanha com isso fica aí o almoço dele se não, o que restar tudo ou o que ele não quiser eu vou desfiar e vou congelar e dá depois para pôr em quichas para fazer tipo empadinhas com isto para misturar com massa sei lá fica tipo carne desfiada aqui os os calopes os calopes não bifes do lombo também vou congelar dá para outra refeição tal como a massa de pizza vou congelar também o segredo é togoto é congelar quase tudo aqui o frango eu vou pôr já no forno o temporal e pronto fica também para as refeições dos próximos dias ou então para congelar também mas já já cozinhado e pronto vemos-nos num próximo vídeo até lá tchau 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 tchau